Música Alô Rolândia, alô Norte do Paraná, boa noite! Obrigado pra você que está ligado com a gente aqui na TV Cultura, o programa do Renato Sartori, obrigado pela sua audiência e fique ligado, hoje o programa está top, top mesmo, nós vamos falar de um assunto muito legal, a história do Cartódromo aqui de Rolândia e acabando com o mito, que todas as pessoas perguntavam, Ayrton Senna correu mesmo em Rolândia? Hoje você vai ver e vai tirar essa dúvida, tá? Hoje é segunda-feira, 5 de agosto, sabe quantos dias faltam para acabar o ano? 148 dias, gente, o tempo está voando, né? Passa muito rápido, estamos em agosto, mais uma frente fria aí para deixar a gente mais acolhidinha em casa, tenho certeza que muitos de vocês que estão em casa estão debaixo das cobertas, né? Porque hoje o friozinho bateu, o vento gostoso, mas enfim, é época do inverno, não tem como a gente reclamar. Hoje, dia 5 de agosto também, é comemorado o Dia Nacional da Saúde. Em 1967, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde resolveram então promover esse dia para conscientizar as pessoas sobre a saúde em relação à vigilância sanitária. Em homenagem então ao grande médico sanitarista brasileiro, Oswaldo Cruz, então essa data ficou aí marcada como o Dia Nacional da Saúde. Aliás, quando você fala em vigilância sanitária, você lembra logo de uma importância muito grande, que é onde comparte as endemias, tudo, inclusive o famoso mosquito Aedes aegypti, são as pessoas ligadas a essa área que têm a responsabilidade de zelar. Então podemos dizer que todos nós também temos a responsabilidade, porque afinal de contas o mosquitinho está aí, se nós não fizermos o nosso dever de casa, logo vem aí mais o verão e aí começa a propagação do mosquito da dengue e com isso traz outras doenças também. Então, parabéns a todas as pessoas ligadas a essa área. Hoje também foi o primeiro dia na Câmara de Vereadores de Rolândia que voltou depois do recesso legislativo. Será? Será que colocaram na pauta alguma coisa relacionada ao encaminhamento dos documentos do GAECO contra o prefeito Luiz Franciscone e contra a primeira-dama, a doutora Nilza? Será? Tenho minhas dúvidas. Acompanhe a programação Nossa Semana que você vai saber. Olha, no sábado, eu estive no distrito do Bartira e eu quero mandar um abraço para os meus amigos do Bartira e lá eu encontrei o Cabeção. Ele que podemos dizer que é um artista plástico ali, de São Martinho, ele que tem um restaurante, faz umas peças muito legais no concreto. Ele estava ajudando ali o Bifinho, que é o subprefeito, a fazer a gruta onde abrigará a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que vai ser entregue à comunidade do distrito do Bartira que oficialmente chama-se distrito Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro. Então, parabéns à comunidade e parabéns ao Cabeção lá que estava lá ajudando. Vai ficar muito legal, tenho toda certeza disso. Bom, no dia 1º de maio deste ano, completou 25 anos da morte de um dos maiores ídolos do esporte e da população brasileira, da morte de Ayrton Senna, que faleceu em 1994, decorrente de um acidente no grande prêmio de Imola, na famosa curva Tamburello. Mas, para nós, holandeses, essa data, 1º de maio, 25 anos depois, também tem um significado especial. Porque podemos dizer que nós fomos contemplados ou fomos presenteados um documentário muito bem feito, muito bem trabalhado, muito bem pesquisado por um jornalista que é holandês de nascimento e chama-se Marcos Feltrin. E ele fez esse documentário contando, então, sobre a passagem de Ayrton Senna na cidade de Rolândia, no ano de 1975, disputando um campeonato brasileiro. E quem está comigo aqui no programa, então, para contar essa história e nós vamos, inclusive, assistir o documentário aqui no programa, Renato Sartori, daqui a pouco, é o jornalista Marcos Feltrin. Marcos, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito bem. Olha, Marco Antônio Feltrin, ele nasceu aqui em Rolândia, a família dele ainda mora aqui. Ele é neto do professor Sebastião Feltrin, que dá o nome, a única escola nossa de período integral, que fica ali na Vila Oliveira, Escola Municipal Sebastião Feltrin. Então, o seu Sebastião Feltrin é avô do Marco. E o Marco é jornalista, já passou por grandes empresas de comunicação do Paraná e hoje trabalha na Rede Massa de Londrina. Ô, Marco, eu acredito que produzir esse documentário foi a realização de um sonho, para você que é fã do Ayrton Senna, né? Ah, com certeza. Juntar duas coisas, né? Que é o Senna, o meu maior ídolo e que teve uma história na cidade, que eu nasci e morei por muito tempo. Isso foi uma realização muito grande e um desafio também, né? Porque a gente tratava, eu pelo menos tratava isso como uma lenda. Desde criança, passava na frente do cartório do meu via. O Senna já correu aqui, o Senna já correu aqui. Só que não tinha registro nenhum disso, era só no boca a boca, né? E tinha essa ideia já há muito tempo. Eu tenho 15 anos de carreira e sempre pensei, um dia eu vou usar do meu artifício de jornalista e vou investigar essa história. E um compromisso ou outro, nunca dava tempo. Ano passado eu parei e falei, não, ano que vem tem aí essa marca dos 25 anos da morte dele, né? Que até teve, a gente teve uma série de eventos em São Paulo e tudo mais. Eu falei, não, agora é o momento ideal para eu correr atrás dessa história. E aí, trabalho de formiguinha mesmo. Conversando com um, com o outro. Muita gente falava, ah, eu vi, eu estava lá. Mas eu falava, eu preciso de uma, alguma coisa, uma imagem. Tipo o próprio. É, né? Porque, lógico, a gente tem os depoimentos e tudo mais, mas o filé mignon da história é, cadê a imagem do Senna correndo lá? Então, conversando com as pessoas daqui, entrei em contato com a família do Senna lá em São Paulo, através da assessoria dele. A primeira resposta que eu tive foi totalmente desanimadora. Eles viraram e falaram assim, ó, 1975 é o ano que a gente tem menos imagens do Ayrton. Até antes, quando ele tinha começado no card com 11, 12 anos, eles tinham mais coisa do que em 75. Falei, ah, mas vamos continuar tendo. Como bom jornalista, não desiste, vamos pôr atrás. Exatamente, é, não dava para desistir. E aí, comecei a colher os depoimentos, fiz primeiro uma pesquisa, nos jornais da época, na Folha de Londrina. Já tinha lá o registro, é, engraçado, porque ele era um menino de 15 anos, e não era nada no automobilismo ainda, ele estava começando. Então, você pegava os jornais da época, era o Ayrton, escrito com I, Ayrton S. Silva, né, a gente sabia que era ele, mas... Ainda não tinha evidência do sobrenome. É, é, e começamos a pesquisar, já tinha aí algumas informações do tipo, olha, ele, aí sim, que ele chegou em segundo lugar, as circunstâncias da corrida, mas imagem que é bom, nada. E aí fui fazendo documentário, fazendo as entrevistas, eu tinha um prazo para terminar, porque eu queria que ele fosse divulgado no dia 1º de maio, e aí, na minha última pesquisa, eu falei, ó, agora é a minha última chance. É, fui lá no Museu de Londrina, é, dá uma olhada no Panorama, que é um jornal na época que é, era menos conhecido que a Folha, era mais restrito, de menor circulação, e lá tinha essas edições. E aí, a corrida foi no mês de julho, né, e comecei a olhar no mês de julho, e falava dos treinos, falava... E aí, na semana da corrida, tinha uma ficha técnica, de todos os pilotos. O nome do piloto, a equipe que ele pertencia, e o número do carro. Porque eu já sabia, pela família, que o número era 42. E aí, numa das fotos da Folha de Londrina, eu falei, nossa, eu achei o número 42. Mandei para eles, eles falaram, não é ele. Porque numa outra categoria, tinha outro piloto do número 42. É, eu falei, putz, bati na trave, né. Aí, nessa última pesquisa do jornal Panorama, fui olhando dia por dia, aí eu já tinha a certeza de que não. O Senna era o 42, da equipe Sulã, na época, né. E não achava, não achava, não achava. No pós-corrido, no jornal da segunda-feira, o Ayrton era a capa do jornal de esportes, e aí eu não tive dúvida, porque era 42 e a equipe Sulã é escrita embaixo. Aí eu falei... Você achou que precisava? Não, nos 45 do segundo tempo, literalmente, assim. Faltavam três dias para eu entregar, e eu consegui achar essa foto, que aí tem uma história bem bacana. Enviei essa foto para a família. Essa foto vai virar um quadro no memorial da casa da família do Ayrton, da dona Neide, que eles têm lá, de toda a carreira dele, o troféu e uma foto da época, e desse ano eles não tinham. Eles tinham uma foto dele lá, que era com outra pessoa, meio distante, assim. Foto dele correndo de kart, eles não tinham. Então foi um resgate que a gente conseguiu, e para mim, na verdade, a maior conquista do documentário é essa. Foi uma grande vitória, né? Aliás, pessoal, você que está em casa aí assistindo a gente, olha, chame o pessoal aí de casa, assenta todo mundo aí, que eu vou pedir para colocar o documentário. Olha, vale a pena assistir, é fantástico, uma coisa histórica mesmo. Vale a pena você como rolandense, ou você aqui do Norte do Paraná assistindo, é muito legal. E o Marcos fez um trabalho e mostrou aqui, o trabalho de fazer um documentário, requer pesquisa, tempo, estudo, conversa com um e com o outro. E o Marcos conseguiu provar, então, porque rolandense tinha uma certa lenda, né? Aquela dúvida, né? A pessoa, mas correu mesmo? Acho que não. Aí veio o documentário do Marcos para encerrar essa questão, definitivamente, com a Ayrton Senna, correu em Rolândia, e no documentário, vocês vão perceber, que este campeonato que ele disputou em Rolândia ficou marcado na mente do Ayrton Senna, né? Sim. Então assiste o documentário que vocês vão ver. Está todo mundo reunido aí na casa já? Todo mundo a postos? Podemos pedir para rodar o documentário? Vamos ver, Marcos? Vamos lá. Então vamos ver. Meninos, está no ponto aí? Então vamos assistir o documentário do jornalista Marco Feltrinho. Impulsionada pela fartura do café, Rolândia possuía um dos cartódromos mais modernos do país. Em 1975, a cidade recebeu o Campeonato Brasileiro de Karte. Mais de 120 pilotos em busca do sonho de viver da velocidade. Mais de 40 anos depois, chegou a hora de recontar essa história. Olha, houve uma superlotação, a verdade é essa. A gente não esperava tanta gente. E o pessoal teve uma organização maravilhosa, um sucesso total. Tanto é que não tivemos nenhum acidente grave, não houve problema nenhum de público. Eu acho que todo mundo que veio do Brasil inteiro saiu muito satisfeito e a vontade seria de fazer mais alguns campeonatos brasileiros em Rolândia. Nesta prova, como foi um brasileiro, quer dizer, chama muita atenção na época, você não tinha muitas opções de lazer. Realmente, o autódromo de Rolândia chamou um grande público, todos os familiares participaram. Foi uma festa muito bonita, com, como já foi dito, são 120 competidores que estavam lá em diversas categorias. E o cartódromo de Rolândia realmente era um cartódromo, e é um cartódromo, muito gostoso de se dirigir. A novidade foi ir para uma cidade que era muito pequenininha. Eu me impressionei, eu lembro de me impressionar, de achar muito pequenininha. Depois a gente vivia aquilo com tanta intensidade, a coisa de você ficar treinando desde segunda-feira, você ficava dentro da pista e chegava de manhã e ia embora quando estava anoitecendo, entendeu? Depois ia para lá, tomava um banho, comia e capotava para o outro dia tinha mais. A gente vivia muito intensamente. Eu fiquei muito impressionado de uma cidade tão pequena ter um cartódromo daquela envergadura, porque o cartódromo era bom. Tinha boas instalações, tinha boxe direitinho, enfim, a coisa funcionou direitinho lá. A corrida foi legal. Pela primeira vez na minha vida, alguém pediu um autógrafo para mim. Isso eu lembro. No meio de tantos nomes que passaram por essa pista, um paulistano de 15 anos, de sobrenome Silva, tão comum aos brasileiros, começava a chamar a atenção. E na semana intensa de treinos, ficou nítido o domínio dos paulistas. Entre eles, o tal Ayrton. Tivemos a felicidade de conhecer o piloto Ayrton Senna, que na época já vinha com o pai dele, de avião particular. E ele era uma pessoa muito retraída. Ele era uma pessoa que cuidava muito de si. As informações eram entre a Minnie, o pai dele e ele. Então, ele realmente era uma pessoa que a gente já sabia que tinha um grande futuro pela frente. A gente conversou bastante, vamos dizer, durante os treinos. Ele teve a oportunidade de escolher os melhores chassis, os melhores motores, classificar um por um, o que seria para treinar, o que seria para tomada de tempo, o que seria para pova. Então, já estava tudo determinado por ele. E o Ayrton treinava com 115, que era um motor muito mais forte, praticamente com o dobro de capacidade de força dos nossos motores, que era o júnior, da categoria júnior. Eu me lembro até hoje o estilo dele pilotar. Um estilo agressivo, de lado, atravessava, você via que ele realmente, ele procurava o limite além do que nós estávamos acostumados. É que ele era um cara muito especial. Eu me emociono porque eu gostava muito dele. Mas naquela época, nos treinos, eu me recordo até hoje, está na minha mente, ele era um piloto acima da média. Imagina você ter uma curva aqui, tem uma curva, ele vinha, e na hora da freada, ele fazia o kart ficar de lado, escorregando de lado. de tal forma que quando ele contornava a curva, quando o kart estava estabilizado, ele já estava fazendo a curva. Com isso, ele ganhava o tempo do contorno. Ele fazia isso, não era numa curva, ele fazia em todas as curvas. Para você fazer isso, você precisa estar com o kart muito na mão, porque se você começar a escorregar e parar antes da curva, você tem que acertar para fazer isso. Se passar, provavelmente você vai rodar. Então você tem que saber exatamente o que, senão você perde tempo. E ele tinha essa facilidade, era um negócio impressionante. Ninguém conseguia fazer igual. Tinha alguns que conseguiam fazer próximo, mas igual a ele, ninguém conseguia fazer. Não mesmo. O grid de largada para a categoria júnior ficou assim. Mário Sérgio Carvalho largando na pole, com Ayrton Semia em segundo. Repare bem na grafia do nome dele. Rogério Nassal em terceiro e Mário Covasneto em quarto. Tazio Borghese, o representante da região, saiu na nona posição. O campeonato foi em julho. Eu comecei a correr em início de março, abril. Eu praticamente tive três, quatro competições somente até o brasileiro daquela época. Então eu era um piloto bem inexperiente. E com a vinda dos paulistas para cá, quer dizer, eles dominaram todo o campeonato naquela época. E nós, na realidade, participamos com o Ayrton, que também correu e foi vice-campeão. E aí fizemos um laço de amizade de pista. Eu esperava aprender com os pilotos de fora, já que eles tinham muito mais experiência que eu na época. Eu tinha apenas 12 anos de idade, quer dizer, muito novo. Eu fui campeão, mas na realidade eu fui campeão porque o primeiro colocado foi desclassificado. Foi o Rogério Nassala. ele estava lá com o motor com uma taxa de compressão um pouquinho acima do permitido e, enfim, acabou sendo desclassificado. E eu me tornei então campeão, apesar de ter sido vice. E o Ayrton, ele teve, durante a prova, um problema no carburador. Então, grande parte da prova ele fez mexendo no carburador, tentando deixar o kart mais limpo, o motor mais limpo, o arco com mais carburado. Isso não era um grande problema para ele ficar mexendo no carburador, mas isso dificultou com certeza o desempenho que ele podia ter. A gente ficou alguns anos correndo na mesma categoria, até que um completasse a idade de passar de categoria. Então, a gente fez inúmeras provas. Era praticamente uma corrida a cada 15 dias aqui em São Paulo. Fora os campeonatos brasileiros ou algumas provas fora de São Paulo, em Campinas. Nós corremos juntos de dupla numa corrida longa no Rio de Janeiro, na inauguração do Catódromo lá. Ganhamos. Então, era uma relação de muito tempo e era uma relação de competitividade. A gente tinha uma relação de disputa. Ele era um cara extremamente competitivo, como se viu depois, na Fórmula 1, como ele era competitivo com os companheiros e com os adversários e ele não era diferente na época do Cat. Para você ter uma ideia, depois eu parei de correr anos depois, em 79, 80, que foi de Fórmula 4, em 81 eu não corri mais. Mas ele continuou, ele foi para a Europa, ele continuou. Nesse momento que ele foi para lá, para mim, eu comecei a me projetar nele, porque, afinal de contas, se eu disputava aqui com ele, na medida que ele fosse bem lá, era como se eu estivesse indo bem também, como se eu estivesse ido e indo bem. Era uma coisa... Então, eu passei em ser um torcedor. Mas ele ainda mantinha aquela coisa da competitividade forte. Tanto que tinha uma revista na época, tempos depois, chamada Grid, que era uma revista só de competições e essa revista fez um perfil dele. Então, o perfil de quem é Ayrton Senna, isso, aquilo e tal, nasceu aonde e tal. E aí tinha, assim, maiores glórias, maiores frustrações, tinha um negócio de maiores frustrações. e ele falava, nessa entrevista, que ele tinha duas frustrações. Uma não tem que ganhar um campeonato mundial de kart, que ele foi vice-campeão, e a outra foi esse campeonato brasileiro de kart em 75. Quando eu li isso, eu falei, nossa senhora, eu quero comigo mesmo. Ele estava na Fórmula 1, ele fez a inauguração de um catódromo dele lá no interior, São Paulo, numa fazenda que ele tinha. e ele convidou todo mundo que corria naquela época, mas não me convidou. Tal o grau de enfrentamento. Bem, anos depois, ele estava na Maquilária, eu fui um dia numa corrida em São Paulo e acabei encontrando com ele no boxe. Eu estava num horário que não era de visitação e cheguei no boxe, estava ele sentado no pneu do carro. E ele me viu, me cumprimentou como se tivesse visto no dia anterior. Fazia muitos anos que a gente não se via. Mas, tudo bem? Aí eu falei para ele assim, olha, eu ia te dizer o seguinte, de tudo que eu corri, eu corri muitos anos de kart, de carro, de um monte de coisa, a única coisa que restou mesmo foi aquele campeonato. Mas eu falei isso querendo dizer o seguinte, nada tem importância porque aquele campeonato, o fato dele ser vice é que fazia o campeonato ir lá para cima, entendeu? Mas ele entendeu aquilo como uma provocação, com certeza, porque ele imediatamente falou assim, ah, tá, eu vou ali falar com o Ron Dênis e saiu e me largou plantado lá sozinho. Aí eu falei, não é possível, que passado. Isso aí, estou falando de uns 15 anos depois, não mais, uns 20 anos depois que tinha acontecido, ele ainda tinha aquela, a competição ainda estava valendo desde lá de trás, entendeu? Ele não tinha superado aquilo. o troféu era uma base de mármore, tinha uma base mármore bem pesada e uma outra base aqui de mármore com um graveto dourado, não sei o que lá, e a taça aqui, era uma coisa grande, pesada e tal. anos depois, essa base aqui se soltou da, quebrou. quebrou e muda pra cá, muda pra lá, essa base de coisa desapareceu, só fiquei com, no final, com o troféuzinho ali. Mas o troféuzinho, ainda assim, há uns 5 anos atrás, eu dei. Ficou mais na minha memória, entendeu? Ficou mais legal. Eu tenho um quadrinho de uma notícia do jornal de Rolândia, do dia seguinte da prova, eu enquadrei, eu tenho isso aqui, do resultado da corrida. É a única lembrança que eu tenho de lá, eu não tenho foto, se perdeu, tinha muita foto, se perdeu, não sei, não tenho mais o troféu, eu tenho esse quadrinho. E ainda assim, no quadrinho, fala assim, Mário C. Neto e Ayrton S. da Silva. Então, só eu, né? Sim, que ali é Mário Paula Neto e Ayrton S. da Silva. O kart, que para muitos é um brinquedo, parece um carrinho de criança, dá uma experiência inigualável para um piloto. Você aprende a acertar o equipamento, você aprende experiência de corrida muito, ou seja, quando chega na hora de fazer uma ultrapassagem, você sabe quando é o momento exato, na hora de dar uma trancada no outro adversário também, você sabe e eu tenho a impressão que a melhor escola no automobilismo, sem dúvida, é o kart. que show, né? Marco, parabéns, trabalho fantástico. Eu acho que nós, holandeses, temos que lhe agradecer por esse documentário que eu posso dizer a vida de um ídolo, né? E passando pela nossa cidade e vocês observaram, esse campeonato foi marcante na vida do Ailton Senna. Digamos que ele morreu e não superou ser vice-campeão em Holândia. Está aí o depoimento do Mário Covas Neto que não chamou ele nem para uma corrida. Ele marcou o Mário Covas e você ganhou a de mim, você não participa. Porque o Ailton era muito competitivo, né? Muito, sempre foi. E aí a gente percebe que é desde o começo da carreira mesmo, muita gente associa esse lado competitivo dele ao Prost, aquela época da McLaren, mas isso já estava no DNA dele desde sempre. Mostra que em 75 em Holândia ele já tinha na mente que segundo lugar, aliás é uma frase dele, que segundo lugar é o primeiro dos derrotados. Exatamente. E não deixa de ser real, ele se cobrava muito, essa é a grande verdade do Senna, inclusive até se você for trabalhar mais a fundo a questão da morte do Senna, você vê que ele estava ali lutando, né? Porque ele estava vendo o Michael Schumacher se distanciar na pontuação e ele tinha que lutar, mesmo sabendo as dificuldades que ele ia encontrar na pista de ímola, né? Então, era extremamente competitivo e para a nossa felicidade em Holândia, nós temos esse marco. Aliás, acho que a Holândia deveria ter um memorial, por exemplo, contando essa história com fotos e tal, seria até uma forma de atrair turistas para cá, né? Aliás, o Cartódromo o nosso precisa de algumas mexidas, é uma grande praça que Holândia poderia aproveitar no turismo, mas aí é uma outra história também, não vamos entrar no mérito hoje, mas quantas cidades gostariam de ter uma história dessa para contar, né? E nós, rolandeses temos, né? Pois é, e agora comprovado, né? Comprovado, com fotos e tudo mais. O Marcos provou com Ayrton Senna correr em Holândia. Então, rolandeses, olha o negócio seguinte, pode ir para onde vocês quiserem, pode contar essa vantagem, que tem muitos lugares que não tiveram, mas nós tivemos o campeão Ayrton Senna, tem campeão mundial de Fórmula 1, um ídolo mundial, né? correndo em Holândia e provou aí no documentário do Marcos que isso ficou na história dele, na memória do Ayrton, que era um campeonato que ele não queria ter perdido, o campeonato brasileiro de 75 em Holândia e aqui ele foi vice-campeão. É, e para ele é motivo assim, até de desafio mesmo, né? Porque o próprio depoimento do Mário fala, ele correu a corrida inteira com um problema no carburador meio com a mão para trás. Quer dizer, apesar disso tudo, ainda chegou em segundo lugar. em segundo lugar. Não, isso era bom demais. Ô Marcos, mas não é só eu que quero dar parabéns para você e nem só a Cidade de Holândia. Tem algumas pessoas importantes que assistiram o documentário e querem falar do documentário e do jornalista Marco Feltrin. Tá no ponto aí? Vamos ver se o Marco conhece esse primeiro aí? Oi, filho. Quantas lembranças, né? E o seu, a sua paixão pelo esporte que começou bem cedo me marcou muito. As noites que você levantava de madrugada para assistir as corridas de Fórmula 1 e a sua paixão, a sua idolatria pelo Ayrton Senna. Eu lembro quando você naquela máquina de escrever mal sabia ainda usar os dedos e já escrevia crônicas sobre as façanhas do Ayrton Senna naquelas corridas de Fórmula 1. Não é à toa que você foi ser jornalista. tinha que ser jornalista. Meus parabéns, filho. você é um orgulho para mim que você possa seguir o seu destino como jornalista sempre fiel às suas tradições, às suas a sua moral, à sua ética. É o que eu desejo para você. Um grande beijo, filho. Com certeza. Aliás, ele contou ali que na máquina de escrever dele que você começou a escrever os primeiros... Aliás, o Ayrton, podemos dizer que a Fórmula 1 acabou te atraindo para o jornalismo. Sem dúvida, sem dúvida. No dia da morte do Senna, eu era bem isso, eu acordava sempre para assistir e aquele dia foi um susto muito grande e tudo mais. E meu pai falou, senta lá, escreve, desabafa e meio que ali eu me achei na vida, sabe? de uma forma de transmitir aquilo que a gente... E o jornalismo não é muito isso. Você transmitiu o que você sente através das palavras, das imagens, né? Meu pai, a gente tinha uma câmera em casa e eu brincava de repórter com, sei lá, acho que seis, sete anos de idade. Ficava entrevistando minha mãe, ficava entrevistando meus irmãos e acho que desde sempre já tinha essa vocação que nem sabia que tinha, mas estava lá no fundinho guardado. Aliás, os teus irmãos também estão no empolhimento pra dar pra você. Vamos ver o irmão do jornalista Marcos Feltrin, o Fábio? Põe o Fábio. Marcos, tudo bem? Eu estou aqui pra dizer o quanto orgulho eu sinto da pessoa que você se transformou. me lembro me lembro da sua época de criança de você ouvindo rádio, cantando música, fingindo ser um jornalista e tempos depois eu vejo o profissional que você se tornou dentro do jornalismo, vejo a pessoa maravilhosa que você se tornou, um irmão, um pai maravilhoso, um filho maravilhoso e sempre realizando seus sonhos. Tenho certeza que esse curta-metragem é um deles. Não podia esperar menos de um garoto que sempre amou assistir o Fábio 1, sempre adorou esportes, sempre adorou imitar o Galvão Bueno e sempre foi muito fã do Ayrton Senna. Então, deixo aqui a minha admiração por você, o meu orgulho e saiba que mesmo de longe eu continuo te admirando e desejo que você continue realizando seus sonhos, que você corra atrás das coisas que você acredita e continue sendo esse cara ético, esse cara comprometido com as coisas que você se propõe a fazer. Siga em frente, seja feliz e conte comigo para o que você precisar. Um beijo no seu irmão que te amo muito. Essa aí é outra referência também, cara, batalhador que luta muito pelas coisas que acredita, dá para ver que eu estou muito bem cercado de família, né? Com certeza. Vamos ver uma outra que acho que você usou ela de cobaia, Melissa. Oi, Má, tudo bem? Hoje a gente está aqui para, de certa forma, te homenagear, te aproveitar esse momento especial, né? Que foi colocado para você em reconhecer o teu trabalho, a tua luta, a tua dedicação, né? E, acima de tudo, unir o amor à profissão, né? Nada melhor do que a gente fazer aquilo que a gente gosta e isso só reflete positivamente nas atividades que a gente exerce. A sua paixão pelo jornalismo, ela é desde pequena, acompanhada pelo pai, muitas vezes, das vezes que você acabava fazendo as suas reportagens, né? e a gente tem um histórico de tudo isso e só vem agora aparecer a sua paixão pelo jornalismo. Então, hoje, a gente teve essa oportunidade de estar aqui falando um pouco para você do quanto a gente se orgulha dessa pessoa que você é, desse menino autêntico, batalhador e verdadeiro, correto em tudo que você faz e só queria te dizer que eu te amo muito, a Ana e o João também, né? E que a gente sempre vai estar aqui para te apoiar e sempre na plateia orgulhoso de tudo que você vem fazendo. Tá? Um grande beijo. É legal ouvir isso, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente faz as coisas às vezes para o mundo, para muita gente, mas a nossa raiz está ali, né? O meu principal público são esses aí que estão falando, na verdade. Esses daí são, digamos assim, a plateia número um que está na primeira fila. exatamente. Conhece a dona Nair? O? A dona Nair também deu um recado para você. Bem, meu filho, hoje, você sabe que para um é difícil falar, né? Mas hoje eu estou muito feliz de poder expressar aquilo que a gente sente que vem lá de dentro do coração. Então, eu queria te parabenizar pela tua profissão, que você lutou tanto para conseguir estar onde você está e dizer que você é uma pessoa tão especial, você não tem noção do amor que eu sinto por você. E fico feliz que nessa batalha tua, você se realizou. Então, eu quero te dizer que você continue sendo essa pessoa íntegra, que nada, nada vai te comprar, que nada, nada vai te atrapalhar na tua profissão. que Deus te abençoe e que você seja uma pessoa bem realizada. Te amo muito. É um poimento, hein? Agora, tem uma outra pessoa especial. Ela está acompanhada. Vamos ver. Marcos, eu só queria falar mais uma vez o quanto eu te admiro como pessoa, como profissional, todo esse carinho pelo seu trabalho, pela nossa família e por todos ao seu redor, que você é muito especial, muito especial para a gente e eu te amo muito. Papai, te amo muito. Ah, essa aí é... Filhos, é por eles que a gente acaba fazendo tudo, né? É. Então, eu... Você fez uma, digamos assim, que um trabalho muito importante para a cidade de Rolândia e o programa Renato Sartori, então, nós procuramos a tua família para fazer essa pequena homenagem a você, que você merece muito mais, mas mostrando o quanto que o teu trabalho é importante, não só para a cidade de Rolândia, mas para a tua família. E quando falo em filha, né? O filho, é importante porque você acaba sendo a referência para eles como o teu pai foi para você, né? Exato. E eles têm o maior orgulho mesmo e eu fiquei muito feliz de estar lá com ele, conversando. só que a Dona Nair, não sei se você sabe, a Dona Nair é muito caprichosa. Ela guardou algumas coisas para você, né? Não sei se você sabe o que ela tem guardado. Coloca as imagens aí, vê se você lembra, tem um desenho aí bacana dele. Olha aí, você lembra desse desenho? E eu fazia, eu fazia isso na máquina de escrever e tinha o almoço de domingo da família, eu saia distribuindo para a família. Distribuindo o jornal. E ilustrava o jornal. A Dona Nair tem tudo isso guardado, Marcos. Está lá, um capacete do Ayrton Senna. Pode colocar nas outras fotos que nós vamos comentando aqui. Então, ele fazia o tal do Jornal dos Esportes, tá? Ele pegava umas folhas lá de sulfite, ele grampeava, ia digitando e colocava a imagem, né? Está lá o Romário entrando em algumas, não sei que cena que foi, está aí mais algumas notícias, né? E bem caprichada lá, bem, assim, a parte visual, estética, ficou legal, né? Está lá, ele falava do campeonato, do campeonato brasileiro, falava do futebol, falava do Fórmula 1, aí no caso é Fórmula 1. Aí, eu não consigo ler daqui, cara, falar a verdade que a minha lente tem a minha fraca, mas, e essa carta, você lembra? Aliás, antes de ir para a carta, Tiago, tem uma informação importante que o Marcos tem ali, essa notícia, é uma notícia que muitas pessoas, até hoje, Rolândia não sabe, olha lá, e no Jornal dos Esportes do Marcos foi dado, o estádio é vendido para pagar dívida, Rolândia, Norte do Paraná, o estádio do NAC teve que ser vendido para pagar dívida de um bingo realizado pelo clube, o presidente, na época, Hermelindo Duarte, não, aí, porque aí cortou, não consigo entender o que está escrito, para não gastar muito, a prefeitura comprou o estádio, agora o povo dessa cidade vai poder voltar a praticar o futebol. você vê que time de jornalista, hoje, o estádio, realmente, é o estádio municipal, Eric Jorge, e ele registrou isso no jornalzinho teu, de casa, a venda nacional, tem muitos jornais aqui de Rolândia que não tem isso. Eu tenho essa notícia, isso se eu não me engano é em 1995, eu tinha 12, 13 anos de idade, e o Hermelindo era meu vizinho. Então você estava por dentro da informação. Eu tinha informação privilegiada. E ela fonde, então. É, muito bom. aí tem uma carta que você escreveu, não sei se você lembra dessa carta, que você escreveu em dezembro. Isso. Está pronto aí o áudio, Tiago? Vamos lá, Xerão, põe para o Marcos ver. Ayrton Senna da Silva, no dia 1º de maio de 94, GP de San Marino, estava largando na primeira posição, que aliás, sempre foi deste campeão. E na sétima volta, passando pela curva Tamburello, se chocou no muro com muita força e o destino acabava de levar nosso campeão. Passa rasgando na reta, aí estão sendo seis voltas completadas. Aí ele tenta fazer falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Ele que sempre mostrava a imagem do Brasil para o mundo, quando vencia as corridas com um gesto bonito, levantava a nossa bandeira com muito orgulho. Na ponta dos dedos, Ayrton! 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 Senna do Brasil! Ayrton Senna faz a volta da vitória, lentamente. Bom, esse episódio da bandeira, eu fiz várias vezes isso, mas a primeira vez eu fui motivado porque, especialmente porque no dia anterior à corrida, no sábado, o jogo do Brasil e França, o Brasil levou pau da França na época da Copa. E o Brasil estava todo empenhado na Copa e todo envolvido. Então, eu imaginei a frustração que todos os brasileiros que têm alcance em uma televisão, independe da condição, da posição social, todo mundo que tem acesso a uma televisão, assiste a uma Copa do Mundo, estavam down, estavam lá para baixo. E eu tinha corrido naquele final de semana também, no dia seguinte, foi em Detroit, eu venci a prova e no que eu venci eu vi um brasileiro com a bandeira e aquilo foi natural. Eu falei, eu vou pegar essa bandeira que pouco ou muito vai ajudar um pouco a levantar o moral lá no Brasil. Eu sei que também todo brasileiro pode ver na televisão e assistir, está torcendo pela gente. Então, vamos tentar inverter um pouquinho a situação de 24 horas atrás da derrota na Copa do Mundo para uma vitória aqui nos Estados Unidos de um brasileiro. O país ficou muito triste, pois perdemos um mito. Na chegada do seu corpo ao Brasil, o cortejo já tinha muitas pessoas acompanhando, porque no seu enterro, nenhum fã pode acompanhar o seu ídolo. Meses depois, observaram a Williams de Sena e descobriram que a barra de direção havia quebrado. foram três títulos mundiais, 88, 90 e 91. Muitas polis e vitórias, passando por várias equipes como Toleman, Lotus, McLaren e a traiçoeira Williams. O destino e Deus levaram o nosso campeão, mas ele foi para o lugar certo, junto com as pessoas honestas, como ele era. Ele foi para o pódio eterno. Parabéns, campeão. Ayrton Senna da Silva, 1960, 1994. Correr e competir está no meu sangue. Faz parte da minha vida. Valeu Senna, valeu campeão. O país inteiro sente sua falta. Marco Antônio Feltrin, 12 anos, 16 de dezembro de 1994, Rolândia, Paraná. Muito bem. O texto que eu narrei, ele foi feito pelo Marcos quando você tinha 12 anos. Você recorda bem isso? Lembro, lembro, sentado na máquina de escrever, lembro direitinho. Agora você tem o texto narrado aí, conhecendo. Legal, é. Um pequeno documentário da vida do Marco, né? Ô Marco, mas na realidade o esporte, ele serve para isso mesmo, para motivar as pessoas, né? Que exemplo do Ayrton, após uma derrota do Brasil na Copa da França, aliás, na Copa do México, em 86, para a França, e no outro dia ele retribuiu, então, ao Brasil, para ler como ele diz, para levantar a moral do povo brasileiro, pegou a bandeira e que se tornou uma marca, né? É importante demais tudo isso daí, né? Por isso que talvez ele virou-se ídolo, querendo. É, acho que a gente, na época, era muito carente desse tipo de ídolos, né? Na própria política, a gente não tinha, talvez na música, não tinha. Muita gente fala do Pelé, mas não tinha o carisma que o Senna tinha e talvez não tinha essa determinação. Acho que o que mais chama a atenção no Ayrton é isso. Não necessariamente ele era o melhor piloto, mas com certeza ele era o mais determinado, mais aplicado para vencer. Colegas dele, desde a época do kart, falam, chovia, começava a chover todo mundo, nossa, vai chover, recolhe as coisas, vamos guardar, não sei o quê. Ele catava o kart e ia para a pista na chuva. Então, assim... Isso se chama determinação. Exatamente. Enquanto muitos veem uma adversidade, ele está vendo uma oportunidade. Uma oportunidade de sair melhor e levar vantagem sobre o adversário. Aliás, a competição é isso, né? Exatamente. Então, Ayrton, é realmente uma referência. Eu falo que nós temos uma geração, uma geração mais atual que não acompanhou todo esse magnetismo da Fórmula 1 na época. Quando ele venceu, por exemplo, o primeiro grande prêmio aqui do Brasil em 91, praticamente com duas marchas. E naquele tempo não era no botãozinho, não, gente. Era no braço. Hoje, a Fórmula 1, podemos dizer que o piloto se esforça mentalmente para dirigir. Aquele tempo era mentalmente no braço. Ali não tinha... Era trocando o câmbio. Quando entrou o câmbio semiautomático, já foi um avanço, né? Então, percebe-se que era ali... Era questão de muito treinamento. Existia uma competição. Apesar que hoje a gente vive um mundo meio que politicamente correto, mas ali o negócio é que o cara queria o primeiro lugar. Eles não estavam satisfeitos com o segundo nunca, né? Nunca. E ele tinha muito isso, né? Às vezes... Aconteceu em várias corridas de ele largar lá atrás e você fala não vai chegar porque não tem como chegar. E ele chegava. Se não ganhava a corrida, chegava em segundo, mas estava sempre na frente. Era a determinação dele, né? Bom, aqui em Rolândia, esse documentário que o Marcos fez foi em relação ao Campeonato Brasileiro de 75. O cartódromo aqui de Rolândia tinha sido praticamente recém-inaugurado. Nós tínhamos pessoas aqui em Rolândia que amavam o kart, como, aliás, temos até hoje. Temos pessoas que ali lutam pelo cartódromo até hoje. Muitas vezes tiram dinheiro do bolso para consertar a pista, né? Como aconteceu em alguns outros momentos de ajudar a fazer banheiro, ajudar a melhorar a infraestrutura, né? Mas, para vocês terem uma ideia, Rolândia tinha cartódromo e Londrina não tinha cartódromo. Era o único cartódromo aqui, eu não sei, acho que Cascavel tinha... Naquela época só São José dos Pinhais. São José dos Pinhais no interior do estado. Olha para você ver como é que Rolândia era privilegiada, né? Era uma praça esportiva fantástica, né? E por aqui passaram, além do Senna, competiram aqui outros grandes pilotos, né? O Barrichello já teve aqui em Rolândia também, né? Mas o Ayrton Senna realmente foi uma marca que foi na época a Áurea realmente do Kart Club do Café. Ali no documentário tem o seu Peter Rabe, que foi um dos, podendo ser um dos monstros que ajudaram a construir. O ex-prefeito John Leman, que era secretário de esporte do então prefeito orlandino de Almeida que dentro ali do que ele pode fazer é ajudando a construir, fez e ajuda do governo do estado de uma forma meia cuidadosa. Eu acho que o Marcos Mora até vai levantar todo esse histórico aí que é muito legal a história da construção do cartódromo. Nós tínhamos a família Caliento que também trabalharam muito nisso daí. e depois veio as competições de moto, Rolândia, gente, aquilo lá lotava de gente que vocês não têm ideia, né? Então nós temos uma praça esportiva privilegiada em Rolândia com uma história muito bonita e eu perguntei para o Marcos, o Marcos sabe, perguntei antes de entrar no programa onde que eles corriam, esses amantes do esporte, do kart em Rolândia, quando não tinham cartódromo. Eles já faziam corrida em Rolândia. O Marcos acertou em cheio. Então conta, Marcos, para nós. O pessoal ia para a rua, não tinha pista e tinha que ir para a rua. Ali a Castro Alves, aquela região ali onde eles usavam o presidente Bernardi, toda aquela região ali beirando a vila operária. Aliás, quem me lembrou muito dessa história, sábado aqui no Calçadão, nós comentamos que o Marcos viria aqui no programa, foi o Zé Bovani, o Mota, falou, não, ali lotava de gente que o povo ia lá para ver as corridas de kart. aí depois aquilo lá que idealizaram então o cartódromo aqui de Rolândia que hoje leva o nome José Nicola Caliento, que é também uma das pessoas que se empenhou muito na construção. Nós temos a imagem do cartódromo hoje, nós fizemos uma imagem aérea muito legal, é um local que precisa realmente de um cuidado bastante grande, mas a nossa pista é fantástica, um traçado maravilhoso, todos os pilotos gostam de correr porque o traçado de Rolândia é muito bom, vale lembrar que isso daí é a palavra do próprio presidente da Federação Paranáense de Automobilismo, o Rubens Gatti, aqui eu quero mandar um grande abraço, o Rubens tem um sonho de recuperar tudo isso daí, eu acredito que nós vamos conseguir ainda, viu Rubens? E olha que lugar lindo que Rolândia tem, que pista fantástica e você vê ali que tem uns lugares que são concretos que o pessoal que remenda mesmo ali os amantes, mas segundo o secretário me mandou mensagem que o secretário de infraestrutura eles tiveram lá essa semana para ver o que podem fazer para melhorar o cartódromo ali para os usuários e sempre tem gente correndo e treinando lá, você pode ver que o pessoal estava gravando imagem e tem cart ali na pista, a imagem foi feita sábado à tarde pelo tem que contar o namorado da minha filha que fez essas imagens alô, alô o meu futuro genro né arioli ele que fez essas tomadas aéreas aí e fica marcado é um cartódromo fantástico né dá para fazer um monte de coisa ali não dá? nossa e assim juntar as duas coisas né talvez o resgate histórico do local e olhar para o futuro modernizar tem uma questão interessante ali que a gente vê esses riscos do chão que é a drenagem que eles tiveram que fazer Rolande ia receber esse campeonato brasileiro dois anos antes e aí assim faltando um mês se eu não me engano deu uma chuva que arrebentou o cartório alagou tudo alagou tudo e eles falam não tem a menor condição vocês precisam fazer um sistema de drenagem eles foram, fizeram isso aí e dois anos depois recebeu o campeonato é que ali para quem não conhece ali muitas pessoas falam que é um banhadão né e na realidade é porque se você furar acredito que você não chega a três metros ali de profundidade já dá água né então é uma dificuldade até para você construir arquibancada alguma coisa assim nesse sentido mas dá para fazer muitas obras de infraestrutura ali para receber torcedores amantes do esporte e trazer turista aqui para a cidade de Rolândia que quando você fala de turismo você fala de trazer emprego trazer renda né e fazer com que Rolândia também seja reconhecida pela história que tem no automobilismo do Paraná e do Brasil o Peter que deu entrevista ali para a gente ele é campeão paranaense de kart né correndo fazia essas corridas de rua depois em 60 eu não vou me lembrar o ano exatamente agora mas na década de 60 ele foi campeão paranaense de kart então assim Rolândia tem uma tradição aliás hoje se você for lá se você que está em casa quiser ir no sábado à tarde ou domingo à tarde lá no cartódromo você vai encontrar as pessoas está vendo ali a quantidade de carros que as pessoas estão ali eles vão lá treinar eles têm os kart deles tal as equipes mecânicos tal e treinam para muitas vezes disputar corrida em outros lugares né mas Rolândia tem muitas pessoas apaixonadas pelo kart mesmo e muitas vezes os pais né que vem da geração do Ayrton Senna incentiva os filhos também né a correr né então é bacana aproveita então em Rolândia no final de semana um sábado um domingo vá lá visitar o kartódromo assistir é muito legal né quem puder dar um pulinho lá também tem uma história interessante no fundo da pista o pódio que era daquela época está lá até hoje sim aliás você abriu praticamente o concreto o concreto do pódio está lá até hoje e os números o número 2 e 3 você não consegue enxergar mas o número 1 está meio rabiscadinho lá ainda é bem legal de ver mas eu acho interessante até aproveitando a vinda do Marco aqui fazer realmente um memorial alguma coisa nesse sentido para que todo mundo que visite ali possa saber né puxa aqui correu com o Ayrton Senna eu acho que a Holanda não poderia perder essa oportunidade de desenvolver o nome em cima de um fato tão importante ali ó está ali ó isso essa imagem mesmo está lá até hoje está ali o pódio né apagadinho nesse pódio aí então ali no segundo lugar subiu o Ayrton Senna da Silva o grande campeão mundial de Fórmula 1 aliás hoje o que pode ser o maior piloto de todos os tempos até pela idade pelas equipes que correm que é o Hamilton o maior ídolo dele a referência dele é o Ayrton Senna tanto que a maior emoção da vida dele foi o dia que ele bateu o recorde de pôles que era do Senna que nem o Schumacher não tinha batido ainda ele foi lá e bateu e aí a família do Senna mandou um capacete para ele ele ficou super emocionado é uma imagem bem bacana então você vê como é que o Senna mexe né nós estamos falando de um cara que já ganhou ele está no quinto título né isso eu acredito que esse ano dificilmente alguém vai tirar do Lewis Hamilton o título de campeão seis títulos o Schumacher tem oito sete sete né então ele provavelmente vai bater vai bater o do Schumacher a gente vamos lá né no nosso tempo a gente a gente viu o fãs de muito longe os cinco títulos hoje nós estamos falando em alguém bater o recorde do Schumacher de sete títulos mundiais né e a Fórmula 1 é cativante o esporte de automobilismo aliás o brasileiro é apaixonado pelo carro né eu tive ontem em Biporã gente Biporã realizou um evento ontem eu fui até por causa da empresa que a gente trabalha e nós tivemos lá uma divulgação e eu acabei indo pra lá foi o quinto encontro estadual de carros antigos em Biporã começou na sexta-feira a abertura sábado e domingo gente que não acabava mais carro do Paraná inteiro né um movimento em Biporã que vocês não tem ideia esse movimento poderia ser enrolante no cartódromo olha que espetáculo que poderia ser né Marcos eu fiquei bobo de ver quando é de gente era onde estava um frio de lascar era oito horas da manhã nós estávamos lá né um frio de bater o queixo e carro chegando e gente chegando e carro chegando e gente chegando daqui a pouco quando foi dando onze horas a gente começou a andar lá ver algumas coisas o pessoal com uma churrasqueira fazendo churrasquinho sabe onde no centro de Biporã na praça da igreja de frente à igreja tem muita gente que não valoriza esses eventos se você pegar a gente viu no documentário 120 pilotos imagine que isso não gira na economia da cidade exatamente então você imagina um evento que nem desse de Biporã aqui em Rolândia no cartódromo você convidar nesse cartódromo o correio Ayrton Senna rapaz vem gente não é só do Paraná não vem gente de fora do Brasil se brincar se brincar então nós temos um produto na mão para explorar para o turismo fantástico e o brasileiro estava lá ontem vendo o carro acompanhando tirando foto é muito legal essa paixão então nós temos que trabalhar isso daí nós temos uma história dentro da cidade que não está sendo aproveitada exatamente Marcos se a pessoa quiser por exemplo compartilhar esse documentário existe no Youtube aliás o documentário tem um nome chama-se o menino do cart 42 que é o cart que o Ayrton corria nesse campeonato como é que faz para a pessoa acessar de repente ele quer mandar para algum conhecido se digitar o menino do cart 42 lá acha se você colocar Senna Cart Rolândia também é o primeiro que vai aparecer então não tem erro procurar no Youtube ele está lá na íntegra para assistir e compartilhar muito bem manda para aquele primo de longe que tira a sala de Rolândia em algumas situações manda para ele fala duvido que a tua cidade tenha uma história que nem essa Rolândia tem história gente eu falo que Rolândia é riquíssima riquíssima história nós não podemos desperdiçar essa história de jeito nenhum de jeito nenhum você sabia que a tua mãe tinha tudo isso guardado? então eu até fiquei surpreso porque teve uma época que eu procurei isso em casa e eu não achei de nenhum eu revirei umas caixas eu guardava muito jornal da época jornal, revista e eu achava que estava lá no meio só se ela pegou e eu não vi mas eu achava que estava aí e eu não achei quando eu cheguei lá para a gente gravar a dona Andair já veio com os jornaizinhos dele com a carta a carta a carta inclusive era num papel rosa bem chamativo falou não, eu guardo isso aqui com o maior caim do mundo que legal então aí nós pegamos para fazer essa montagem com o teu texto então é muito gostoso a gente poder ter pessoas que reconhecem Rolândia Rolândia que muitas vezes passa por problemas difíceis mas tem muita coisa boa e nós temos que resgatar justamente as coisas boas para como disse o Marcos pensar também no futuro elevar o futuro e vamos continuar levando o nome de Rolândia para o lado bom não é Marcos? é isso aí tem muita coisa boa para fazer ainda com certeza com certeza pessoal o nosso programa está quase no final mas antes eu quero fazer um agradecimento muito grande mesmo ao Marco pela presença dele o Marco hoje mora em Londrina é produtor lá na Rede Massa aqui que é afiliada ao SBT eu quero que você leve um abraço também para os teus amigos lá acredito que amanhã vai ser legal você chegar lá e contar a história aliás eu vou contar Marco posso contar? pode o Marco não sabia que nós íamos fazer essa homenagem para ele na hora que ele foi mandar o arquivo para mim mandou o arquivo do casamento dele eu falei pô vamos fazer que nem lá no Faustão o arquivo confidencial com o Marco falei Marco você mandou o arquivo errado ainda bem que a gente viu antes vocês iam ver o casamento do Marco mas foi muito bom porque aí você quebra esse gelo todo e a gente pôde mostrar mas é muito bacana e eu tenho certeza que esse arquivo que você mandou errado nós vamos lembrar daqui uns 50 anos nós vamos lembrar dessa história com certeza se Deus quiser eu quero agradecer também imensamente ao Tiago Sanches que fez as matérias comigo a edição ao Cheron que trabalha aqui com a gente a Flávia de Paula aliás eu quero deixa eu abrir meu whats aqui senão o povo vai brigar comigo porque foi chegando as mensagens que eu não li mensagem nenhuma aliás eu nem pedi hoje passou direto eu sempre passo o número apesar que apareceu ali na tela a Flávia mandando um grande abraço a você dizendo para você ser sempre bem vindo aqui a televisão boa noite Renato gostaria que você pedisse aos cidadãos de bem que respeite o sinaleiro do San Fernando há idosos que quase caem lá tamanho desespero que fica quando os carros avançam o sinal vermelho infelizmente o amor ao próximo não se pratica mesmo obrigado Daniele olha Daniele falou um assunto seríssimo aqui ali nós temos dois casos graves nós temos ali na escadinha que o pessoal não respeita e temos também o sinaleiro da igreja da ressurreição que ali inclusive vira e mexe acontece atropelamentos e já aconteceu atropelamentos com mortes o pessoal pede muito ali inclusive que seja feita uma passarela eu sempre falo que passarela ali não funciona porque passarela onde tem cruzamento não dá certo gente ali precisa um rebaixamento de pista um viaduto porque se faz a passarela no cruzamento o cidadão na hora da pressa ele não vai por cima por cima da passarela ele vai passar por baixo e é na hora da pressa que acontecem os acidentes então os motoristas de Rolândia de algum outro lugar aliás Rolândia está na hora de mudar algumas coisas também tem muitas pessoas de fora viu Daniele você que assiste que reclamou que para evitar de passar na polícia rodoviária ali no contorno sul que tem algum probleminha no carro alguma coisinha talvez que não está muito bem com documento está fazendo coisa errada eles não passam pelo contorno sul eles cruzam por dentro da cidade de Rolândia e vem aí muitas vezes atolado o pé e acaba não respeitando o semáforo porque eles querem ganhar tempo então primeiro falta em Rolândia um departamento de trânsito para fiscalizar porque a polícia militar não dá conta e segundo lugar estava na hora de talvez tirar aquele aquele posto de polícia rodoviária que aliás é outra coisa histórica eu nunca vi posto de polícia rodoviária em contorno porque quem tiver alguma coisa errada desvia né para colocar num outro num outro local porque eu acredito que cai o movimento na presidente Vargas no mínimo uns 30% eu tenho absoluta certeza disso né aí é onde o pessoal entra aqui porque ele sabe que tem que ir mais rápido para ganhar o tempo que ele fazia pelo contorno sul e ele cruza por dentro da cidade e é onde muitas vezes acaba avançando o semáforo mas um departamento de trânsito em Rolândia com um radarzinho móvel também ajudaria bastante né para essas pessoas que abusam do trânsito né boa noite Renato parabéns pelo programa é o Manuel lá do Jardim Nobre Manuel um abraço boa noite meu amigo é a Cirlei mandou um abraço para nós um abraço Cirlei e toda a família que assunto legal Renato Rolândia já teve muitas celebridades é Rolândia Rolândia aliás Rolândia tem histórias fantásticas Rolândia nós temos aqui o Elifas Andreato né é um artista plástico reconhecido na nossa época ainda de vereador fizemos a entrega do título cidadão honorário para ele sabe quem que veio na entrega do título quem Martinho da Vila que ele fazia a capa dos discos do Martinho da Vila ele veio na entrega do título cidadão honorário para o Elifas Andreato no centro conoral Nanuki e o irmão dele o Elias Andreato é um dos maiores atores brasileiros de teatro ganha prêmio a todas e a direita Rolândia tem muita gente boa gente pode ter certeza disso boa noite Renato gosto do seu programa e da Flávia pois vocês falam o que o povo quer ouvir e do jeito que a gente entende sou de Prado Ferreira e estamos acompanhando o seu programa que deveria passar mais de uma vez por semana obrigado obrigado pessoal de Prado Ferreira assistindo a gente acompanhando o nosso programa abração quem sabe né a gente arruma tempo aí para fazer todos os dias seria legal dê um alô para a gente aqui a Rosângela dos Santos um abraço Rosângela Fabi Ávila a Roberta Vieira Amaculo boa noite Renato aliás a Roberta é mãe de um dos campeões brasileiros de ciclismo a equipe ali do professor Ricardo o Rolândia também tem a parte de ciclismo fortíssima agora tiveram em Foz do Iguaçu também trouxeram um monte de medalha troféu olha quanta coisa que o Rolândia tem de bom meu Deus do céu muita coisa boa Renato a família toda está reunida aqui assistindo o programa a Melissa a Melissa a Melissa que é nutricionista né a irmã do Marcos estão todos lá assistindo gente muito obrigado obrigado de vocês ter recebido eu aí e eu fiz todo para não falar você viu até minha mãe conseguimos obrigado de coração vocês são um amor de pessoa a Sônia Belo também assistindo a gente eu me chamo eu me chamo Marcos e parabéns ao Marco né está mandando parabéns Cristina Peretti Souza também assistindo a gente obrigado Cris o Alexandre Yamazaki esse não perde nosso programa todo programa ele assiste o Alexandre Yamazaki ele trabalha com nós na técnica que ele entra toda noite um abraço a Camila de Sorocaba assistindo a gente Camila Queiroz é minha irmã tá gente show esse bate-papo de hoje parabéns Renato é isso daí deixa eu ver se tem no tem no particular aqui também alguma coisa nós temos aqui ó o Sandro Leonardo também mandou inclusive mandou umas fotos aqui que estão vão tentar melhorar a Sandra nós vamos cobrar para que melhore o cartódromo aí para o nosso pessoal principalmente a parte aí de asfalto a cidade inteira está precisando de recape né mas os meninos do cartódromo sofrem também gente eles gastam o pneu lascado lá tá boa noite Renato é deixa eu ver aqui boa noite Renato o nosso prefeito não para de prejudicar os funcionários agora tirou os quinquênios dos aposentados pelo INSS isso não é um direito adquirido meu Deus é o Zé Roberto que está falando pois é é um direito adquirido provavelmente o que vai acontecer os servidores vão acabar entrando na justiça né e mais cedo ou mais tarde a prefeitura vai ter que pagar esses direitos me lembra aquela história alguns anos atrás é de quando resolveram não pagar o FGTS sabia que precisavam pagar e ficaram sem pagar né o que que acontece o prefeito não tira o dinheiro do caixa imediatamente mas sabe que quando moverem a ação vai pagar e quando mover a ação eles ganharem a ação é o atual que vai estar governando não é mais vai sobrar para o outro prefeito pagar né é o estilo aí de alguns rolandenses de governar né e cadê nossos vereadores aí ele mete mais a boca ainda para levantar essa bandeira a favor dos funcionários esperamos né eles voltaram hoje né depois do recesso vamos ver se eles defende os servidores afinal de contas direito adquirido ninguém se mexe né temos que respeitar a lei e fazer produzir mais receitas no município trazer mais emprego e renda porque daí equilibra as contas e as coisas funcionam muito bem né Marcos é isso aí é isso aí gente eu quero agradecer imensamente a audiência de vocês o Marcos aqui se eu falar a todos os programas agradecer ele vai ser pouco porque o documentário que ele fez é fantástico e quando é para levar o nome de Rolândia para o lado bom conte com a gente mesmo Marcos seja sempre bem-vindo aqui no TV Cultura e quando tiver um documentário para coisa de Rolândia apareça por aqui vou deixar obrigado muito obrigado pela homenagem fiquei muito surpreso e muito contente e para mim é um motivo de orgulho levar o nome da cidade de alguma forma para todos os cantos muito bem gente uma ótima semana a todos na próxima segunda-feira estamos de volta com o programa do Renato Sartori um forte abraço até lá Bazar Rolândia a maior e melhor loja de brinquedos da cidade ótimos preços e a maior variedade de brinquedos você só encontra aqui Bazar Rolândia Avenida Interventor Manuel Ribas 1325 você procura um atendimento especializado e humanizado para o seu tratamento dentário então você precisa conhecer o Instituto Balesteiro de Odontologia que atende em Rolândia há mais de 10 anos e é comandado pelo experiente o Dr. Kleber Balesteiro quer reabilitar seu sorriso? fazer aquele tão sonhado implante? fazer clareamento? tratamento de canal? ou colocar as modernas lentes de contatos odontológicas? lentes de contatos odontológicas?